Você trouxe o dia inteiro, baby? Eu queria, eu queria, mas... Sensaciável, baby? Não, até que eu sou... Eu gosto da coisa. De 0 a 10, quanto que você gosta? Ah, uns 9, né? 9, e você? Tem que ter... Ai, gente, eu gosto 100%, pelo amor de Deus. É 10, é 11. É, eu gosto. Um dia sem é tortura pra você? É. Não dá, né? Tem que estar muito baixo astral de querer pra não rolar, né? Não, tem que estar muito cansado, tem que estar muito... Pensando nas contas, né? Não, aí o que você vai fazer mesmo? Pensando nas contas, né? Não, pra não fazer, eu digo. Se não tem o job. E aí, pra não transar, cara, tem que estar muito mal, né? E fala uma coisa aí, uma pergunta pras duas também. Que mais de diferente vocês receberam no direct, assim, de fetiche e tal? O cara pode comprar o fetiche? Ou não? Como é que foi? Explica mais. Bom, no Instagram a gente recebe muito... Muitas garrafas de água. É, recebe muita? Com tampa, com tampa. Exatamente. Recebe muita... A garrafa de 100ml, de um litro. Abertas e fechadas. De acute. O ruim quando é aquele filme, né? 5 milímetros. É... Já recebi bundas de homens. Bunda peluda. É. Perguntando se eu gostava de bundas de homens. É. Você gosta? Se for redondinha, gosta? É. Uma depiladinha ali, né? É bom. Tony Ramos, não. É. É. Tony Ramos, Claudio Hanna, não. Não, eu sou um time depilado. Time cabeça de neném. É. O que mais? Eu recebo muita selfie também. Às vezes a pessoa tá na rua ou tá na cama, recebo também. Selfie do nada, só pra tentar chamar, né? Do nada, é. Emojizinho, né? O biscoitinho, o dedinho e umas gotinhas. Exatamente. Ah, e tem também a berinjela, né? É. A berinjela, o biscoito e as gotas. A boquinha. A boquinha babando. A linguinha e o dedo. É. E propostas, né? Eu não faço presencial, só online. E... Não tem nada presencial? Não. Eu faço vídeos e fotos. Aí eu faço vídeos acompanhadas com mulheres, solo. É... Mas acompanhada não. Mas todos os dias eu recebo muitas propostas. Ah... E... Muitas propostas. Quais foram aí as mais diferenciadas? Aí o top 1, 2 mais diferenciadas que vocês receberam pra fazer? E fizeram? Bom, eu sou acompanhante, né? Então, quando eu recebo os contatos pelo site de anúncio... Você atende presencial? Atendo presencial. Quando eu recebo os contatos... Nossa Senhora! Tem um milhão de... Tudo que vocês imaginarem lá, né? Mas eu acho que um dos fetiches mais pedidos é a inversão. É o que mais se pede. É o que mais se pede. Inversão. Hoje é um dos fetiches mais pedidos. É a inversão. Trazer o cabo de vassoura e... É. Invertê-la. É a história de ser comido aí, ó. Viu? Olha lá, viu? Cabo de vassoura e... Vai, filho! Vai, filho! Tem a inversão e tem também a... O segundo fetiche mais pedido é o Chuva Dourada, né? O Golden. Que é... Isso. Golden Shower. É o segundo mais pedido. Então, o presidente uma vez perguntou o que era, né? Você lembra dessa época? Você lembra que aconteceu isso aí? Lembra? Você lembra? Lembro. Nossa, polêmica, né? Não, e vindo de um presidente, né? Imagina se não repercutiu quase nada. O mundo tá mudando, né? Hoje vale tudo, né? Hoje... E eu acho que o terceiro, eu atendo casais, né? Então, é o atendimento de casais mesmo ali, de dar prazer pra esposa e tal. É o mais pedido. São esses três os mais solicitados. Um trisal, né? Um trisalzinho. Um homenagezinho bem gostoso. Um homenagezinho, né? E aí você fecha o quê? Por hora, por noite, por... Ah, a gente faz... Depende. 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 Baby, você teria coragem ou vontade de ir também pros lados presenciais? Tem propostas? Como é que é? Não, eu recebo muitas propostas. Já me ofereceram 30 mil. É mesmo? Você não aceitou por quê? Não. Eu acho que não tô preparada pra isso. Não tenho problema nenhum. Não tenho nada com sexo, assim, pra mim. É uma coisa muito do meu dia a dia. Tanto é por conta do trabalho. É uma coisa da minha rotina. Mas não cheguei a este... Neste patamar ainda. Entendi. E se precisar, de vez em quando também... Então, vocês brincam também, vocês duas? Tavam falando, ah, já peguei, já provei. Como é que tem? Tem uma amizade, assim, forte? Ah, foi a minha primeira collab. Eu nunca tinha pegado mulher. Nunca tinha feito... Vídeos com mulheres. A Rê foi... Tirou a minha virgindade. Tirou a virgindade da Baby, gente. Mas também, quando eu conheci ela, foi amor à primeira vista, né? Foi match. Foi match, foi. Eu tava pensando, de repente, não aqui no YouTube, que o YouTube, de repente, pode derrubar, mas no Instagram, um selinho das duas, né? Pro pessoal ir no Instagram. Ah, lógico. Um selinho... Com toda certeza. Um beijinho rápido, sei lá, um selinho, né? Mas aqui não pode um selinho? Acho que ia dar zica, acho. Ah, selinho acho que não, né? Selinho. Selinho acho que não... É isso que mandam. Selinho não dá, né? Você acha que derrubaria? Não, né? Depois vão falar que a gente derrubou a live. Como é que tá a câmera aí? Ué, mas o que que tem? Se fossem namoradas... Então, pronto. Cadê? Tá preparado? Olha lá, vai. Três, dois, um, vai. Oi! Vai pra lá, vem pra cá. Foca. Isso é normal, cara. Você não precisa ser preconceituoso. Ele ficou vermelho, gente. Gente, ele quase caiu da cadeira. Quase. Eu vejo pouco isso. Tinha uma frase de um filme... Você lembra do Robocop, cara? O cara falava, eu pago um dólar por isso. Não lembra, mano? Que merda, cara. Ele sempre aparecia com umas mulheres e tal. Tô louco. Esse filme é antigo, é muito bom. Cara, os filmes antigos, dá a impressão que... Que, sei lá, tinha uma pegada diferente. Agora, falando de filmes aí... Vocês curtem ver uns videozinhos e tal? Ver pra... Ou com um cliente, com um amigo, com um swing? Vocês acham que dá tesão, não dá? Como é que vocês acham de um pornezinho? Eu gosto muito de assistir um pornô. Leve, light ou hardcore? Eu assisto de tudo um pouco. Até porque eu gravo, né? Então... Pegar referências. Pegar algumas referências. E aí